E eu percebi que não dá pra confiar em ninguém da irmandade, já tive diversos momentos no qual eu percebi que meus amigos estavam literalmente roubando os meus itens na minha cara Estavam roubando o meu cofre, roubando os meus diamantes ou até tentando passar a perna em mim Sem falar das trollagens, a minha casa já foi trollada diversas vezes, já mudaram o interior da minha casa, já mudaram a minha casa e já cobriram a minha casa de folha Sério, não dá mais O meu plano hoje é eu me mudar, eu fazer uma ilha totalmente secreta pra em cima dela construir uma base totalmente secreta Mas como se não fosse suficiente, eu vou provar que a minha base secreta é uma das melhores do Minecraft Eu vou oferecer pra todo mundo da irmandade 500 reais se a pessoa for capaz de usar a minha base literalmente na raça Vamos ver se alguém vai achar Agora se você ficou interessado sobre isso, sobre a minha base e tudo mais, é muito importante que você se inscreva no canal pra ver essa saga louca Deixe o gostei no vídeo pra apoiar mais vídeos dessa série e veja o vídeo até o final pra você saber como que tá ficando a minha base secreta Como prometido alguns dias atrás, hoje eu vou dar início a minha nova base secreta Eu tava cheio de trollagens na minha casa e não tava aguentando mais Encheram minha casa de folha, trocaram a espécie do meu coelho, mudaram os blocos da minha casa E sem falar que eu tive vários dos meus itens roubados Eu preciso dar um jeito nisso urgente Então hoje eu decidi que a gente vai fazer uma ilha secreta pra nós Só que eu preciso de uma prova que a minha ilha é realmente secreta e boa Então eu vou fazer o seguinte Quem achar a minha ilha, eu vou dar um prêmio em dinheiro E é por isso que eu não vou mostrar pra qual dos lados que eu vou ir pra chegar na minha ilha E muito menos as coordenadas dela E pra melhorar mais ainda, eu vou fazer uma coisa muito inteligente Ó, como vocês podem ver aqui, é um oceano normal Se alguém que tivesse ido no mapa procurar Querendo ou não, eles conseguem achar essa partinha aqui que tem terra Agora, se essa parte não existisse e eu levantasse a ilha do nada Ninguém nunca ia conseguir achar aqui Ainda mais se não tivesse as montanhas perto, fosse somar Então eu vou escolher uma área que não tem nada pra fazer a minha ilha Na real, eu quero fazer uma coisa Ó gente, a Yu tá ali, vamos falar com ela Vai ser a primeira pessoa e vai ser perfeito Senhorita Yu, senhorita Yu, senhorita Yu, senhorita Yu Necessito falar contigo Ok, ok Tá bom, eu vou falar de uma forma rápida que não vai ocupar muito do seu tempo Recentemente, a minha casa de coelho dourado tinha quatro isolagens diferentes E me roubaram Eu sei que não foi tu, pode ficar tranquila O que me incomoda nisso é Eu não me sinto em segurança mais na Vila Várzea Até aí tudo ok, né? Tudo ok Então, pensando nisso, a coisa mais lógica a se fazer é uma base secreta, correto? Correto Porém, todo mundo sempre desconfia da base secreta do amigo Então eu falei, eu vou botar minha base secreta à prova de fogo E você é a primeira pessoa a saber disso Mas na próxima semana eu vou ter uma base secreta E a partir daí eu vou avisar todo mundo E a primeira pessoa que achar minha base secreta vai ganhar 500 reais na vida real Não é coisa de vídeo, eu realmente vou dar dinheiro Tchau E não me segue hoje, eu não vou fazer ela hoje Não me segue, tchau E como vocês viram, eu falei com a minha amiga Yu Aquela ali, olha E ela já deve estar louca pra descobrir E não, não foi um clickbait não Eu realmente vou dar aqui então pra eles Pra quem não viu os vídeos do canal Sabe que toda vez que eu faço alguma aposta eu realmente pago Mas pra quem também assiste o canal Sabe que eu não curto muito perder E que você vai fazer uma base secreta Que é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida Que eu amo muito Eu vou fazer bem feito Enfim, ao longo dos dias a gente vai anunciando isso Pra todos os jogadores da irmandade Porque eu quero que todo mundo participe Agora a gente tem que começar a planejar as coisas da nossa base secreta Na realidade Na real, eu também queria mostrar pra vocês Que pra quem não tá ligado No último vídeo eu fiz a fábrica do Pop Playtime, mano Olha que da hora está essa fábrica Obviamente ela tá voando, né É porque eu gastei muitas horas fazendo esse projeto Eu vou ainda gastar mais um tempinho Eu não sei se vai ser gravando, vai ser off Mas eu vou fazer essas suas Eu vou arrumar tudo que falta E umas coisas ainda pra trás E se o vídeo tiver muito gostei Eu vou fazer o interior Eu vou fazer um minigame do Pop Playtime Totalmente jogável Então passa no último vídeo do canal Que tá muito bom E bom, gente Uma coisa que eu tava querendo muito fazer Desde os últimos vídeos Era falar com o meu vô Que tá gritando por aí em algum lugar Vô, vô Ai meu Deus Ele tá vendo que ele deve estar embaixo da terra Ah não, ele tá ali Vô Vô Ele não vai responder Ele me atacou Olha a audácia Olha a audácia Olha a audácia Não, ó O que você quer? Olha o seguinte, vô Eu acertei uma flecha na sua testa Na sua sobrancelha Meu Deus Tá, tá É o novo piercing Mano, só pela minha segurança Eu vou chamar você de a puta Bom, só pra mim Seguinte Menina, pô Muito tempo atrás Não, é um pouco tempo atrás Eu fiz essa corrida de cavalos gigantesca E eu chamei todo mundo pra correr Só que você não E eu queria muito que você passasse uma corrida comigo aqui, mano Que tu acha? E onde você conseguiu esse cavalo aqui? Ah, não sei Eu só trouxe roxo Essa foi o pessoal Ah, sei lá Isso aqui parece meu cavalo, mano Quem tava correndo com o cavalo de diamante no dia era o Knight Tá bom Curioso, hein Tá, peraí Você quer fazer uma corrida de cavalo? É, só que como tu não conhece corrida Eu acho que seria injusto Então eu vou deixar você dar uma volta antes sozinho O que tu acha? Os cavalos tão muito loucos Eu posso pegar qualquer um? Qualquer um menos o roxo O roxo é meu Não, eu vou pegar o de diamante Não vai, solta Aí, solta Sortei ele pra ti Você pegou o laço dele? Caralho, mas por que não o roxo? O roxo é mais rápido? Não, o roxo é o meu Ah, tá bom, tá bom Tá, como é que funciona? Você pegou o laço de volta? Eu vou pra onde eu começo Tá, basicamente eu acho que o caminho é bem intuitivo Encosta aqui na grade Peraí, não é intuitivo não Tem dois lados ali pra ir Uma pit stop Qual que é pit stop? O lado direito ali Eu não sei Era pra livrar cabelo? É, você tá indo certo Caraca, isso aqui tá muito maneiro, véi Na moral Ah, o cavalo afundou É, tem uns obstáculos no caminho Ué, o cavalo pula isso aqui tudo? Não, você tem que pular Olha aqui pra mim Ó, escada, escada, escada Meu Deus, você parkour Mano, eu já não sou bom de parkour Imagina um parkour de cavalo Ó, essa parte aqui Volta aqui Essa parte tem uma parte especial, ó Cadê? Na corrida você vai ter uma besta, tá bom? Se você acertar ali Atalho Mas se não acertar Você vai ter que pegar o caminho mais longo, tá? Tá, ok Ah, tá, calma Eu saio aqui nos slime Você pula aí no bloco de feno Tu não pulou, mas tudo bem É o preço que tem um pit stop, entendeu? Ah, meu Deus Meu Deus É, como você viu Tem algumas portinholas aqui Se você quiser passar por essa parte sem cair Você tem que passar por todas essas portinholas Ou você pode só simplesmente Ficar atrapalhando o seu amigo Que estiver tentando passar Aqui é um elevador Pera Uma subida Aqui é só um lago normal mesmo Não tem muita furila, não Ah, eu pulo aqui Atravesso o lago Cavalinho, ok Sobe, sobe Isso aqui Então, se você perceber Tem várias partes do mapa que tem isso Algumas vezes vai ser boa Algumas vezes vai ser ruim Nesse caso ele ia te ter uma flash de velocidade Então se acertasse você ia ser bem bom Olha ali em cima Tá, eu errei É, esse aí é de poção Se eu não me engano Ok, chega aqui Depois da ponte A flecha é pra abrir a porta mais rápido Do que você tem que clicar Então, por exemplo Você tá correndo Você acerta a flecha de cabeça E você já pode só entrar Tá ligado? Você não vai ter que fazer o negócio de ir Ficar apertando Ah, entendi Caraca, que da hora, véi Basicamente é isso Você já foi Entendi, entendi Você tá confiante? Quer fazer mais uma volta de teste? Ou tá bem? Não, não Eu quero ir Vambora, vambora Tá bom Então, toma uma besta Flecha, você tem aí? Tenho Não, pera Eu tenho uma só Toma aqui Toma Meio pé Que ele flecha Comida você tem, né? A única regras São bem simples Na real É, siga o percurso da corrida E usa a sua besta Pra atirar nos alvos Não atirem em mim, tá bom? Tá bom, tá bom Tá, você tá pronto, menina? Tô, vambora Vambora Ah, quer apostar alguma coisa? É, eu tenho 14 concreto vermelho Pra apostar, serve? Vamos apostar nossa luneta Porque nenhum de nós Tem luneta reserva E é chato de conseguir de novo Que tal? Ah, não Tá bom Eu esqueci de puxar a flecha da besta Aí, foi Bora, pô Bora Vai, vai, vai Let's go, let's go Sai fora, sai fora, LG Eu sou mais rápido que você Meu Deus Ai, ai, ai Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Calma Calma, aqui é chato Ai, meu Deus Ah, cavalo Vai, 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 vai Tá, eu vou pelo caminho mais longo Vambora, vambora, vambora Não, eu errei Isso Certei, boa Vamos, vamos, cavalinho Vai pro contorno Não Não, não, cavalo Vai, vai, vai Eu tô errando todos os pulos Não, não, não Errei Não Vai, 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 cavalo Vai, let's go Consegui passar pelo atalho Boa Aê Uhul, peguei a flecha de velocidade Sério? Não Eu já tô muito rápido Nossa, eu tô muito bom isso aqui, velho Easy Cheguei Nem ferrando Tu conseguiu? Cheguei, já Ué, cadê tu? Eu não tô chegando ainda Cadê tu? Caraca, mano Muito bom Que da hora Mano, eu achei que você era viciado, velho Consegui ganhar Não, mano Eu só joguei uma vez na vida, mano Que da hora, mano Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Caraca, mano Muito bom Muito top Na moral, Gil Muito bom Só que, ô Eu vou te fazer um elogio Porque no dia que foi corrida de todo mundo Eu não ganhei porque eu não quis Eu tive que ficar parando pra rir do pessoal Perdendo porque elas quisessem, não, né? Então você foi um competidor à altura Eu gostei muito Uh, mano É, eu já tô treinado, rapaz Cê é louco Só precisa achar meu cavalo, tá? Devolve a besta aqui, tá bom? Devolve a besta aqui Que ninguém é rico aqui não, tá? Relaxa Caraca, tem uma coleção de besta, velho Você é besta É, gente, muito maneiro, velho Na moral, achei muito top É bom demais, né? Vamos fazer mais vezes É bem legal Vamos chamar mais pessoal Fazer umas apostas Mano, você tinha que fazer um campeonato De corrida de cavalo Cara, será que o pessoal pilha? Cara, eu acho que é uma boa premiação Eu animo demais Aí você podia deixar cada um escolher o seu cavalo E fazer, tipo, cinco voltas Uh, eu gostei Eu gostei Eu gostei Bem interessante Bom, enfim Apu, eu tenho muita coisa pra fazer Eu só queria postar uma corrida com você hoje Então, tchau Leu Então, gente Uma coisa que eu tava pensando seriamente Era em começar a postar dois vídeos por dia Aqui no canal do Mano Lajota Então, comenta o que vocês acham desse tipo de ideia aí Se vocês apoiam dois vídeos por dia ou não no canal E o mais importante de tudo Deixem um gostei e se inscrevam no canal Pra receber os dois vídeos, né? Vale lembrar que sai vídeo todo dia Às 11 horas Não é mesmo, Apu? É Apu não tá aqui, gente Pronto, quando ele entrar Ele vai cair aqui Vai ser engraçado Enfim Uma coisa que a gente vai precisar demais Pra poder fazer a nossa ilha secreta É de areia Porque pra fazer uma ilha Você precisa de areia E infelizmente Eu não tenho Então vamos pro portal do Nether E vamos até o bioma do deserto Que o House tem E agora a gente só tem que pegar Um montão de areia Eu achei um deserto até que Diferente do do House Esse que é outro Será que é o mesmo? Porque, tipo Tem o bioma de peixinho aqui E tem uma jungle do lado Às vezes o mesmo bioma Eu nem sei Só que eu vim por outro caminho De qualquer forma Isso não importa muito pra gente Porque o que a gente precisa É das areias Pra nossa sorte Pegar areia É uma das coisas mais rápidas E fáceis de se pegar no Minecraft Porque qualquer tipo de página Quebra-se anti-mine E Como quebra-se anti-mine A gente pode quebrar correndo Porque tem excesso A gente acaba lotando Nosso inventário ultra rápido Pra vocês terem ideia Só em quando a gente falava Essa frase aqui juntos Eu peguei 3 packs e meio Então basicamente Eu vou pegar a tela do outro Ao meu inventário Já que não vai demorar muito E eu vou partir pro local Que a gente vai fazer a nossa base Pra gente poder dar início na ilha O quanto antes E assim tornando ela Cada vez mais secreta E eu vou ser bem inteligente Que é o seguinte Eu vou fazer questão De descobrir onde o Delete tá Onde o Knight tá Antes de ir pra lá Pra saber que ninguém Tá me seguindo ou me espionando Por mais que eu ainda não tenha Falado com eles dois Sobre a base secreta É muito importante Que eu não seja seguido por ninguém Porque no momento Que eles souberem Que eu vou dar um prêmio Em dinheiro pela base Eles vão começar a ficar de olho em mim E eu não quero que ninguém Fique de olho em mim por agora Então eu só contei pra Yu Porque eu sei que ela ia sair Depois que eu falasse Porque ela tinha coisa dela pra fazer Porém os meninos Eu não sei até que horas Eles vão ficar aí E pra mim Nesse exato momento Enquanto eu não tenho Passagem secreta Enquanto eu não tenho Passagem secreta É uma coisa indispensável É a minha segurança Enfim Vamos pegar tudo aqui Pronto Enchemos nosso inventário de areia E o melhor de tudo Estamos no local Que eu vou fazer a ilha Eu já levantei um pouco De areia aqui Antes pra ninguém conseguir saber De jeito nenhum Onde que é aqui Mas como vocês podem ver Pra todo lado que eu olho É só oceano E ninguém nunca vai ter como saber Porque ninguém sabe Se eu fui pro norte Pro sul Pro leste Pro oeste Ou pra qual lado que eu fui Então estamos bem Agora a única coisa que eu tenho que fazer É basicamente Levantar uma ilha aqui E ser feliz Vamos começar Nossa base secreta Agora mesmo Cara eu estou muito animado Com essa base secreta Porque é o seguinte Eu vou poder Basicamente fazer o que eu quiser Uma coisa que eu quero muito fazer É fazer um cofre Parar de usar ender chest Porque eu acho ender chest Muito paia Colocar meus itens aqui Sempre que eu negociar Alguma coisa com alguém Por exemplo Conseguir uma cabeça de alguém Conseguir algo muito importante Eu vou poder guardar aqui Na minha base secreta Quem vai saber Se eu tiver algum plano De alguma trollagem Ou algo do tipo Também posso fazer aqui Entre diversas outras coisas Como simplesmente me esconder Ou só guardar meus itens Meus diamantes Eu posso ter uma base da hora aqui Esse que é o rolê Eu posso também Fazer farms Que eu não faria Lá perto de todo mundo As possibilidades são infinitas Eu sei que eu estou muito animado Por falar nisso Eu quero fazer muitas construções legais aqui Eu estava pensando Em fazer um navio gigante Estava pensando em fazer uma mansão Um local bem bonito Por assim dizer E olha Para o início Está até que grande essa ilha Obviamente Eu quero que seja bem maior do que isso Mas para o começo Está mais do que ótimo Bom vamos começar a preencher aqui Para ver como vai ficar O problema é que eu não trouxe tocha Para iluminar E pronto Terminamos a base da nossa ilha secreta Aqui E eu gastei todas as terras do meu inventário Só sobrou 27 Olha só E agora eu estava pensando a seguinte coisa Como que a gente pode começar Vocês acham que eu deveria começar Fazendo um navio Fazendo a minha casa gigantesca daqui Ou fazendo passagens secretas Eu acho que eu gosto muito da ideia Da gente falar sobre a nossa base secreta Para todos os jogadores Antes de começar qualquer coisa Tá ligado Porque assim a gente vai estar em risco E eu acho que isso é muito legal Até porque eu tenho uma screen box Cheia de poção de invisibilidade Ia ser muito legal a gente utilizar ela Aliás Tem um navio abandonado Literalmente do lado da nossa ilha Mano Deixa eu ver o que tem aqui Eita preola Eita preola Eita preola Eita Eu acho que fora esse relógio Não tem nada muito útil aqui E manos Eu vou dar uma voada Para vocês darem uma olhada melhor na ilha Manos Olha só Como essa ilha É totalmente deserta E não tem nada nela em volta Vocês olha 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 E não tem terra Cara A gente está totalmente seguros aqui Cara Eu estou animado demais Com esse projeto Definitivamente Eu acho que Ninguém vai ser capaz De essa nossa base secreta A não ser que a pessoa Fique nos seguindo por horas No Minecraft Porque eu não vou vir para cá toda hora E sempre que eu for vir Eu vou vir da forma mais disfarçada E segura possível Então A minha dúvida é Vocês querem que eu faça mais passagens secretas? Vocês querem que eu faça Mecanismos de teleporte? Vocês querem que eu faça armadilhas? O que vocês querem que eu faça? Comentem porque tem muitas possibilidades Para fazer sobre essa base secreta Aqui nessa ilha E tudo o que vocês comentarem Eu vou ler E vou pensar a respeito Então Eu deixo na mão de vocês a decisão disso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem um gostei Se inscrevam no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou E Oba